A ação a qual vou convidar a todos para ficar de pé, para que a gente faça essa oração universal. Gostaria que todos lembrassem do sobrinho do Chiquinho, nosso companheiro, ele que foi acidentado, se encontra em estado gravíssimo, em João XXIII, em Belo Horizonte. Que Deus possa interceder por ele, pela recuperação. Então convido a todos a fazer a oração universal. Pai nosso que estais do céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Lembrando, senhores vereadores, que devem fazer o registro de presença no sistema eletrônico. E nós temos aqui três justificativas. Gostaria que a nossa secretária fizesse a leitura aqui da justificativa. Senhoras e senhores, boa noite. Gabinete do vereador Aparecido Henrique Ferreira. Nova Serrana, 1º de novembro de 2016. Justificativa. Senhor presidente, concordiais saudações. Venham através deste justificar a ausência do vereador Aparecido Henrique Ferreira, nesta reunião do dia 1º de 11 de 2016. Por motivos de saúde, o mesmo não está em condições de comparecer à reunião. Segue em anexo o atestado médico. Desde já, agradeço. Jane Mara Silva Barbosa, assessora parlamentar. Se encontra em minhas mãos o atestado médico do senhor Henrique. Ofício 0025, 2016. Nova Serrana, 1º de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor vereador Antônio Lais Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Justificativa. Senhor presidente, por meio deste, venho muito respeitosamente justificar para vossa excelência que, por motivos pessoais, não estarei presente na 37ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. No entanto, justifico aqui a minha ausência e me coloco inteiramente à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, vereador Cláudio Kennedy Silva. Requerimento justificativo. Requerimento justificativo. Nova Serrana, 1º de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste requerer de vossa senhoria a dispensa da 37ª reunião ordinária da Câmara Municipal, que será realizada no dia 1º de novembro de 2016, por motivos pessoais. Certo de contar com vossa costumeira compreensão, renovo as distintas considerações, termos em que peço deferimento. Atenciosamente, adiós São Pacheco Mariotti. Com oito presentes, cinco ausentes, sendo três com causa justificada, a coro regimental. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Nova Serrana, declaro aberta a 37ª reunião ordinária do ano de 2016 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da 36ª reunião ordinária de 2016. Ata da 36ª reunião ordinária do ano de 2016 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 25 do mês de outubro do ano de 2016, tendo como local a sala de sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 36ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Sobre a presidência do vereador, Antônio Lais Barbosa, que após saudar os presentes, solicitou aos vereadores que fizessem o registro de presença pelo sistema eletrônico. Mediante ofício, os vereadores Cláudio Kennedy Silva e Ederson Luiz de Abreu Braga justificaram suas ausências. Havendo o coro regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. A pauta da reunião constava das seguintes matérias. Ata da 35ª reunião ordinária de 2016. Uso da tribuna pelo senhor Ebert Freitas Alves de Brito. Assunto, a importância da obrigatoriedade da prescrição e do preenchimento de receitas, notificações de receita e de prontuários médicos de maneira legível, impressa no município de Nova Serrana, Minas Gerais. Matérias do Legislativo Municipal. Projeto de Lei 052-2016, que dispõe sobre denominação de uma rua no âmbito do município de Nova Serrana, Minas Gerais e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei 053-2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prescrição e o preenchimento de receitas, notificações de receita e de prontuários médicos de maneira legível no município de Nova Serrana e demais providências. De autoria, do vereador Adair Lopes de Souza. Indicação 670-2016, que indica pintura de linha amarela para dividir faixa de circulação com duplo sentido de trânsito da via de acesso à comunidade de Ripas. Trecho entre a rodovia MG 494, a referida comunidade. De autoria, do vereador Giovanni Máximo Silva. Indicação 671-2016, que indica que seja incluída na programação das obras e revitalização de espaços públicos a construção de uma pista de Cooper na rua Alcindo Lucas, no bairro Fábio Aguiar. De autoria, do vereador Adair Lopes de Souza. Indicação 672-2016, que indica que se estude a possibilidade de alugar ou a construção de uma creche conversário na comunidade de Ripas. De autoria, do vereador Idalino Rodrigues da Silva. Após leitura e aprovação da ata da 35ª reunião ordinária, a mesma foi assinada pelos vereadores. Após três chamadas consecutivas do nome do orador inscrito para uso da tribuna. Senhor Hebert Freitas Alves de Brito, não houve manifestação de sua presença, sendo, pois, declarado ausente, conforme inciso 1º do artigo 77 do regimento interno. Foi aberta a palavra aos vereadores. Fizeram uso da palavra os vereadores Aparecido Henrique Ferreira, Adair Lopes de Souza, Antônio Donizete Ferreira e Adilson Pacheco Mariotti. Ato contínuo. Foi feita a leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal. Apresentadas as indicações 670, 671 e 672, barra 2016. Estas foram colocadas em votação simbólica, nos termos do inciso 1º do artigo 142 do regimento interno. Sendo todas aprovadas, após leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 044, barra 2016, foi aberto o debate. Com a palavra, o vereador Antônio Donizete Ferreira. Solicitou que constasse em ata que ele é a favor da construção da escola da comunidade Barretos, mas que é contrário ao modo como foi feita a permuta dos imóveis para a realização da obra. Após discussão, o projeto de lei 044, barra 2016, foi colocado em votação. Sendo aprovado com nove votos favoráveis. Havendo dispensa da leitura dos pareceres sob o projeto de lei 047, barra 2016, foi aberta a discussão. Colocado em votação, o projeto de lei 047, barra 2016, foi aprovado com nove votos favoráveis. Havendo dispensa da leitura dos pareceres sob o projeto de lei 048, barra 2016, foi feita a leitura da emenda 01 após debate. Emenda 01 do projeto de lei 048, barra 2016, foi colocada em votação, sendo aprovada com nove votos favoráveis. feita a leitura da emenda 02 ao projeto de lei 048, barra 2016, foi aberta a discussão. Colocada em votação, a emenda 02 foi aprovada com nove votos favoráveis. Após discussão, o projeto de lei 048, barra 2016, foi colocado em votação. Sendo aprovada com nove votos favoráveis. Havendo dispensa da leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 049, barra 2016, foi aberta a discussão. Colocada em votação, o projeto de lei 049, barra 2016, foi aprovado com nove votos favoráveis. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. A ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneça como estão. Senhor presidente. Tem a palavra Antônio Donizete. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, o público presente. Eu peço que conste em ata o meu pedido que eu fiz na reunião de dois requerimentos. Primeiro, pedindo o impacto orçamentário do projeto 042. E também, eu fiz um requerimento também naquele dia, eu quero que conste em ata, que eu quero a folha de pagamento, porque a nossa casa, a casa de transparência, com certeza, eu tenho certeza, o senhor já vai providenciar isso para a gente. Então, conste em ata para mim, fazendo por favor. E eu já antecipo, se o senhor já tem uma posição, se está arrumando isso para mim, fazendo por favor. Com certeza, já foi feito o pedido, não passaram para mim ainda, mas com certeza nós vamos fazer sim. Há uma transparência muito grande aqui nessa casa, e nós não temos nada a se esconder. Eu acho que é um dever de cada vereador observar detalhe por detalhe, não só aqui nessa casa, mas também no Executivo, que é o nosso trabalho. Já está sendo providenciado. Então, vou falar como se fala lá no Executivo, na certeza de uma boa colhida, já deixo aqui o meu... Muito obrigado, eu aguardo. Com essa observação, declaro aprovada a ata da 36ª Reunião Ordinária do ano 2016, a qual será assinada pelos vereadores. Gostaria de convidar o vereador Adair a sentar no seu deficiado lugar. Amém. Amém. Aproveito para convidar os nobres vereadores a participar do evento Blitz Educativa, que será promovido pelo CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Nova Serrana. Será no dia 4 de 11 de 2016, de 15 às 17 horas. O trecho da rua Dimas Guimarães, próximo à Unimed, e, no mesmo horário, o trecho da rua Coronel Martins, próximo ao supermercado MAC. Conta aí com a presença de todos. Vamos divulgar o CAC, que eu tenho costume de dizer que é o coração da nossa casa. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura do ofício da Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo, referente à prestação de conta da 8ª parcela da Lei 141, 2016. Nova Serrana, 28 de outubro de 2016. Excelentíssimo senhor Joel Pinto Martins, prefeito municipal de Nova Serrana. Prestação de contas da 8ª parcela da Lei 141, 2016. Senhor prefeito, conforme previsto nas cláusulas contratuais do convênio em referência, estamos encaminhando para apreciação e posterior aprovação, a prestação de contas da parcela em referência. Anexamos os comprovantes de despesas, bem como os documentos exigidos nas cláusulas contratuais. Atenciosamente, Renato de Souza Pinto, gerente administrativo. Conforme foi lido, se encontra na secretaria desta casa, a prestação de contas do Hospital São José está à disposição de qualquer vereador e cidadão de Nova Serrana. Conforme dispõe o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Sr. Presidente, pela hora. Tem a palavra, Adair. Presidente, boa noite. A mesa de diretores, os novos vereadores, o público, os funcionários da casa, e também os internautas que nos acompanham. Eu quero pedir desculpa pelo atraso, que foi com a sequência aí, semana passada e essa, mas me aconteceu um probleminha que quase que não podia chegar a tempo, mas eu fiz questão de, com a sua permissão, comparecer novamente e fazer parte dessa reunião. Sr. Presidente, eu quero só comentar aqui. Semana passada, eu falei do vereador Osmar Santos e, graças a Deus, estivemos ali visitando ele, teve outros vereadores que tiveram também e já sinais de bastante melhora. Deve vir a passar por uma cirurgia, mas com a torcida de todos, familiares, amigos, e, primeiramente, Deus, está encaminhando para uma cirurgia que deve acontecer e nós estamos torcendo para que dê tudo certo, para que o vereador Osmar Santos esteja conosco aí em breve. Quero falar aqui da minha indicação, que foi um levantamento de dados na comunidade de Buritis, onde nós fizemos, através de um abaixo-assinado, colhido ali pelos moradores, e descrevemos aqui alguns pontos ao Executivo. Vamos continuar lutando, seja nesse mandato, no outro mandato, que nos foi aprovado pela população, no próximo mandato, se Deus quiser, para que essas reivindicações e melhorias aconteçam. Ali, dentre elas, destaca-se a coleta de resíduos domésticos, que não acontece rua a rua, ela acontece na estrada principal, duas vezes por semana. também postos de luz que faltam luminárias, algumas apagadas, e também o que nós pedimos já aqui, através de indicação, que viabilize o chacriamento para o perímetro urbano, para que o abastecimento de água e o esgotamento sanitário seja realizado pela concessionária. E também já pedimos, já fizemos indicação, já enviamos aos Correios, ao Executivo, que eles possam instalar caixa postal no PSF da comunidade para organizar as correspondências e ampliação também do transporte público. Então, a indicação aí, que consta, bastantes itens, diversos, porém, é porque foi coletado e levantado ali pela nossa equipe. No mais, muito obrigado, obrigado, presidente, por ter nos acolhido aqui nessa noite, após ter chegado um pouco atrasado. Muito obrigado. Gostaria só de pedir que registrasse a presença, conforme não foi registrado, não foi cronometrado aí o seu tempo de fala. Obrigado. Continua aberta a palavra aos vereadores. Então, nós vamos dar continuidade, os vereadores hoje estão mais em silêncio. Solicita, senhora secretária, que proceda a leitura da matéria do Legislativo Municipal. Indicação 673, barra 2016, que indica a realização de melhorias nos serviços de coleta dos resíduos domésticos, na iluminação pública, no abastecimento de água e demais. De autoria do vereador, Adair Lopes de Souza. Peço aos vereadores que tomem assenso em seus devidos lugares, conforme o inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno, permaneça sentado aqueles que concordam com a matéria lida. Declaro aprovada a indicação 673, barra 2016. Passaremos agora à discussão e votação do projeto de resolução 030, barra 2016. Projeto de resolução 030, barra 2016, que dispõe sobre distribuição de gabinetes aos vereadores de autoria da mesa diretora. Coloca agora em discussão o projeto de resolução 030, barra 2016. Gostaria só de lembrar que esse projeto de resolução se trata de gabinete duplo da mesa diretora. E nós sabemos que não há necessidade. Apenas nós estamos mantendo o gabinete do presidente, sendo dois gabinetes. O gabinete do presidente é um e o gabinete do vereador é outro. O gabinete do presidente se trata do gabinete onde é administrado a casa. Lembrando que o pastor Giovanni nem quis esse segundo gabinete porque não há necessidade. O ano passado eu era vice-presidente e meu gabinete ficou aberto com uma pessoa praticamente sem fazer nada. E a casa vai havendo necessidade de salas e não tem necessidade de dois gabinetes para a mesa diretora. Então, esse projeto de resolução é limitando que o secretário, o segundo secretário e o vice-presidente apenas um gabinete, não dois conforme é hoje. Senhor presidente. Tem a palavra, Adair? Pela ordem. O seguinte, eu acho que é louvável essa iniciativa por parte da mesa diretora, quero parabenizar, já houve outros projetos aqui que dão entrada de última hora e que eu muitas das vezes não aprove nesse projeto que eu acho que foi muito bem pensado abrindo espaço para outras salas que possam ser usadas na Câmara, porque quando eu fui primeiro secretário nessa casa também abri mão da minha sala para que ela fosse usada para qualquer outro fim, como bibliotecas, o CAC, o que fosse necessário nessa casa. Eu acho que não tem necessidade de duas salas, fica uma coisa pessoal sem utilidade. Eu pude observar isso quando então fui primeiro secretário. Parabéns pela iniciativa e o meu voto é favorável. Muito obrigado. Lembrando que o vereador Cláudio Kemp tem dois gabinetes, pois ele é o vice-presidente e um dos seus gabinetes fica só fechado. Então, assim, foi observando, tentando melhorar algumas coisas aqui nessa casa que eu entrei com esse projeto de resolução. e cabe a nós, vereador, decidir se isso é bom ou ruim. Cabe a cada um de nós pensar se há necessidade. Se houver necessidade, nós vamos votar contra, lógico. Senhor presidente. Tem a palavra Antônio Donizete. Não sei se chegou até a vossa excelência, mas quando foi discutido lá na comissão, o primeiro lugar que chega, né? Eu até dei essa opinião. Acho que não precisava, né? Inclusive, tem móveis aqui nesta casa que eu nem peguei. que a secretária, uma das suas secretárias, me perguntou se quisesse pegar, né? Eu falei, não, não precisa. Então, inclusive, se encontra guardado aí. Então, tem coisas que não precisa, não. Eu queria só antecipar um assunto aqui que eu vou entrar com... Eu quero que... Eu vou pedir para a mesa diretora, né? Vou só antecipar. Eu estou com vontade, embora não estando mais aqui o ano que vem, mas deixar mexer no regimento interno com a questão de presidência, sabe? Tem uma coisa que eu não gostei, foi um... Se eu tivesse no dia da votação, não era igual é hoje. Era um ano só, mas que todos os anos consequente assim, todos pudessem disputar a eleição. E do jeito que é hoje, é assim, o presidente disputa, ele ganha, e ele só pode disputar o ano subsequente. Eu estou só antecipando o assunto. Eu quero que... Vamos supor que o ano que vem, esse jovem aqui é presidente. Ou aquele jovem lá. Quando for o 2018, ele pode disputar de novo. O 19, ele pode disputar de novo. Se ele fez uma boa campanha, ele pode ser presidente o resto da vida. Agora, se for ruim também da primeira, corta logo, eu quero mexer, isso eu estou só antecipando. Está bom? Não sei se vocês vão... E isso tem partido da mesa, mas se vocês não acharem que deve, eu vou entrar com um projeto para vir para a votação. Obrigado. Eu até quis fazer algumas mudanças, mas, observando, não me pertence mais. O ano que vem, já é outra legislatura, nós vereadores, então, algumas coisas que eu quis mexer, eu mesmo percebi que não estava certo. Deixar-se os nossos vereadores assumir, tomar em posse, e depois eles mesmo, que vai ter aí quatro anos para frente, para decidir alguma coisa. mais, essa sua ideia é muito válida, mas nós vamos discutir para ver se é viável a nós ou deixamos para os novos. Presidente, mas eu vou repetir uma frase que eu falei aqui, que eu perdi as eleições, mas eu perdi só uma pequena batalha, que agora que começou a guerra, eu vou estar de olho e vou, ó, fundo mesmo. é o nosso dever, de qualquer cidadão. Se hoje o cidadão não fiscalizou nós, não observou os nossos trabalhos, foi um erro do cidadão, porque cabe a cada um observar o trabalho de cada um. Continua em discussão o projeto de resolução 030, barra 2016. Coloca agora em votação o projeto de resolução 030, barra 2016. Declaro aprovado o projeto de resolução 030, barra 2016. por oito votos favoráveis. Gostaria de agradecer vereador eleito, Chanel, os servidores que se encontram nessa casa, os vereadores, peço a oração, sobrinho do Chiquinho, para que Deus possa interceder a ele melhoras. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião ordinária. e aí, Godra, que se encontram a presença, eu tenho um eu tenho um o-chipo, tecido de mais uma mais uma a presente reunião Obrigado.